Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez, é com a Amanda Balanço Sertanejo que agitou hoje em Colina das Laranjeiras, eu tô aqui com a Leca, Leca qual foi a expectativa de todo esse petáculo? Foi maravilhoso estar aqui em Colina, e esse local é maravilhoso, que essa festa vai ficar mais linda ainda a cada ano, tenho certeza, e a experiência foi magnífica, foi lindo demais, adorei, espero voltar, se Deus quiser. Segundo a Leca, a expectativa foi ótima, espero voltar o ano que vem, Denis, e você, superou a sua expectativa? Superou a expectativa, carnavalzão, show de bola, bloco show de bola aqui em Colina de Laranjeiras, isso aí. E nós estamos aqui com o mestre de tudo isso, foi o mentor dessa situação, com 4 dias ele realizou essa maravilhosa festa, né Adriano, que a partir do ano que vem eu acredito que a gente venha trabalhar melhor, né? Com certeza, a gente fica muito feliz pelo resultado e ter uma festa iniciando com uma banda desse quilate, uma banda que abrilhantou e nos orgulhou e nos motiva para o ano que vem trazer eles de novo, com mais força, com mais vontade, para dar continuidade a esse projeto que se chama Gita Colina. O que é que você pode falar do município? O município contribuiu para a realização dessa festa? O município está de parabéns, com o esforço da Liga, com a Secretaria de Turismo, a gente conseguiu fazer um bom carnaval e acredito que ano que vem vai ser melhor ainda. E com certeza, com o Balanço Sertanejo, balançando Colina de Laranjeiras. É isso aí, parabéns, Balanço Sertanejo. Agora vamos falar com o nosso... Edson. O Edson, que é o sanfoneiro, o sanfoneiro da banda, Edson. Olha, é a primeira vez que eu a vejo, realmente eu fiquei entusiasmado por mexer com mídia. E o que você acha de tudo isso? Essa expectativa, superou sua expectativa, espero que o ano que vem vocês vão estar presente. O que você acha disso? Fala alguma coisa do público, que foi o público responder à altura. Sim, sim, aqui o público é um público muito animado, muito quente, está todo mundo de parabéns, aqui a comunidade participou ativamente. A gente esperava aqui um calor da significância que foi dado a gente aqui. Então, não tenho surpresa, porque o pessoal respondeu à altura aqui. E se Deus quiser, o ano que vem, todo mundo aqui de volta com o Balanço Sertanejo está com vocês. Beca, você que foi a rainha, você que provocou tudo isso, você veio no meio do público, foi uma interação muito espetacular. Faz uma palinha, vocês três, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos que é, faz uma palinha, qualquer música aí, vai. Pô, beleza, pode fazer uma música nossa, então, né, gente, tá aí? Então, vou fazer. Você quer me paqueirar, você quer me pegar, me jogar na sua cama, você quer fazer comigo, que faz com todas as minas, mas não vai me enrolar. Essa é a nova do Balanço, em breve, pra vocês. Até o ano que vem, gente, obrigada. Obrigado, Leca, obrigado aí. Qual o telefone de vocês? Vamos falar o telefone de vocês aqui, lá? 998-32-4581, 998-85-2955, só curtir também a nossa página lá no Facebook, a gente agradece muito, só digitar Balanço Sertanejo e adicionar a gente aí, muito obrigado. Estamos fechando aqui com o Balanço Sertanejo, nosso muito obrigado a vocês, esperamos vocês no ano que vem, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, Dele, obrigado, Deco, obrigado a você. Obrigado. Chega aqui.